E a bossinha, Tweed Rio. Tweed é um rio lá da Austrália, onde eu fiz essa composição. Então, como é uma bossa nova, em homenagem ao Rio de Janeiro, que ficou então o nome do tema Tweed Rio. Foi gravado com Alexandre, tocando harmônica, Alexandre Ferreira, grande contribuição do meu disco. Abraço, Alexandre. Amém. 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 Amém.